Gente, susto grande em um cruzamento localizado ali no bairro Guararapes. Um carro avançou a preferencial. Aí, meu amigo, na sequência, ele colidiu com outro veículo e acabou provocando ali um capotamento. Segundo a condutora do veículo que capotou, o motorista do carro que provocou a batida, fugiu sem prestar socorro. Põe imagens pra mim aqui na tela. É um acidente agora, galera, a rotatória. Em mim, no Rocha Guiá, com o coronel Miguel Dias na rotatória. A mulher tá presa dentro, o sarro que bateu nela, se evadiu. Conforme narrado no vídeo que acabamos de exibir, a colisão aconteceu neste cruzamento. Na verdade, nessa rotatória que fica no cruzamento das avenidas Coronel Miguel Dias com o João Firmino. Nós estamos no bairro do Guararapes. E aqui, a cena que encontramos ao chegar no local é essa. A presença de uma viatura da Autarquia Municipal de Trânsito e o carro que já foi retirado do local onde se encontrava, capotado e foi colocado da maneira correta. A gente observa que o veículo está avariado na lateral, na lateral do lado do passageiro. Segundo informações que nós recebemos dos agentes da Autarquia Municipal de Trânsito, Esta senhora, que era a condutora do veículo, trafegava aqui pela Avenida João Firmina, no sentido Sertão Praia. E ao passar pela rotatória, foi atingida em cheio por um jipe que trafegava pela Coronel Miguel Dias. Como nós estamos mostrando nas imagens do Alexandre Branco, a avaria do veículo, desta senhora, é bem na lateral. Então, foi acertada em cheio no momento em que tentava fazer a passagem pela rotatória para seguir viagem. O condutor do veículo, o jipe, após a colisão, tratou de ser evadido do local. Segundo informações, não parou para prestar socorro à vítima. O carro ficou capotado, mais uma vez, como nós estamos mostrando nas imagens, que foram enviadas para a nossa produção. E esta senhora teria ficado presa no interior do veículo. Passou uma viatura do SAMU, os profissionais de saúde que estavam na ambulância, que passava aqui pelo local, desembarcaram da ambulância e realizaram um atendimento inicial a esta senhora, que, segundo informações, teve pequenas escoriações. Graças a Deus, o susto, tão somente o susto e o prejuízo financeiro. A gente observa o veículo ficou com uma avaria enorme do lado do passageiro, na lateral do veículo está praticamente destruída e esta senhora teve que ser retirada de dentro do carro. Agora fica aqui a questão do indivíduo que estava trafegando no veículo jipe, que se evadiu aqui do local, sem prestar socorro à vítima, sem parar para tentar um diálogo. Segundo relatos, o indivíduo avançou a preferencial. Ela já estava trafegando, já estava passando pela rotatória, até quando o indivíduo que trafegava no veículo jipe, ou seja, o condutor do veículo jipe, avançou a preferencial e acabou colidindo na lateral deste carro. Algumas pessoas, cremos nós, que amigos, conhecidos, e talvez familiares dessa senhora, estão chegando aos poucos, preocupadas, obviamente, com o estado de saúde dela, mas, graças a Deus, está bem. Como nós já dissemos, o susto e o prejuízo ficou para ela. Existem câmeras de segurança aqui nas proximidades do local onde a colisão aconteceu, que, é claro, uma vez sendo solicitadas as imagens captadas por essas câmeras, pode ser que a proprietária do veículo consiga localizar, identificar, obviamente, o veículo que colidiu contra o carro dela. Realmente, a situação aqui, que, graças a Deus, apesar do susto, mas deixou um prejuízo enorme. A equipe da Autarquia Municipal de Trânsito vai permanecer aqui no local até a retirada do veículo. Acredita-se que, mesmo tendo sido colocado do modo correto, o carro não esteja funcionando. Então, é necessário que seja rebocado nos próximos instantes. E o trânsito não está interrompido, não está impedido aqui nesse exato momento, mas uma das faixas de tráfego aqui da João Firmino encontra-se, nesse exato momento, bloqueada por conta da presença do carro que está atravessado em via pública na saída da rotatória. Wander Gomes para o Cidade 90. Olha, o que deixa a gente revoltado, sabe, em relação a essas colisões, é que, assim, a pessoa bate no carro e pega, cara, sai do lugar, não se preocupa sequer em saber se a pessoa que está lá no outro carro que acabou colidindo, ou ela acerta ou errada, sabe, para saber como é que está a questão de saúde daquela pessoa, a pessoa não se preocupa, não tem essa empatia de ajudar. A gente sabe que foi um acidente, às vezes pelo erro, ou imprudência, ou negligência, ou imperícia de alguém, sabe, comete uma situação dessa e de duas mãos, ou estava com problema com o alcoolismo, ou então ficou com medo de alguma represária, de alguém, né, porque, às vezes, nesses lugares, assim, você bate num carro desse daí, já chega um bocado de gente querendo bater na pessoa que bateu no carro, né. Então, é... Mas você tem que ter essa noção de que você batendo num carro, atropelando alguém, cara, você tem que prestar socorro, porque a omissão de socorro, isso gera, gente, gera um agravante para você, gera um agravante na hora de um processo de alguma coisa assim, sabe? Então, aí, a pessoa bate, aí, depois desaparece, não para para poder ajudar nem nada, cara. Mas, como esse local aí é um lugar que tem muitas câmeras, né, acredito que essa pessoa será identificada, ou então ela mesma procurar aí, né, saber aí o relato dessa ocorrência para poder identificar a pessoa e fazer um acordo para ver como é que está a situação do carro, ou tem seguro? Tem, vou pagar a franquia, né, fazer alguma coisa. Porque cidadão é isso, não é cidadão, não é se omitir diante de uma situação dessa, mesmo ele estando certo ou errado. A gente tem que parar, cara, para prestar socorro, para ver como é que está a pessoa, se está bem, se não está. Agora faz isso, meu amigo, pelo amor de Deus, é uma revolta muito grande, viu?